Uma das perguntas que a humanidade vem fazendo desde sempre é o que está além dos limites conhecidos? Era sonho dos antigos saber o que estava além dos oceanos, até que novas terras foram descobertas e novos mapas foram criados. Já nos dias de hoje, outra questão permanece. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre o que existe fora do universo. Responder o título do vídeo é bem complicado. Isso porque, para que possamos dizer sobre o que está fora, primeiro precisamos definir o que é o universo. Quando pensamos nele, mesmo que imaginemos que tenha algum tamanho finito, algo que supostamente estaria fora desse volume, precisaria também ser incluído no conceito de universo, não é mesmo? Bem, e se imaginarmos que ele seja infinito? Então não precisaríamos nos perguntar o que estaria além dele, já que tudo é constante e não há um limite específico. Como ponto de partida, aqui iremos definir o universo como a parte interna observável que toda nossa tecnologia foi capaz de detectar. A largura atual do nosso espaço observável é de cerca de 90 bilhões de anos-luz, e dentro dele podemos constatar a existência de trilhões de galáxias e estrelas. Presumivelmente, além desse limite, há um monte de outras estrelas e galáxias aleatórias ainda desconhecidas, já que a luz delas ainda não teve tempo de chegar até nós. Mas afinal, o que há além desse limite? Bom, isso é algo bem difícil de dizer. Até hoje não sabemos se o universo é realmente infinito ou apenas extremamente vasto. Os cosmólogos estão tentando medir a curvatura dele, e caso exista alguma com a superfície da Terra, então haveria um forte indício de que o cosmos tenha um volume finito. Mas as observações e mediações atuais dessa curvatura indicam que ele é quase perfeitamente plano, o que nos faz pensar que ele de fato seja infinito. Mas chegar a essa conclusão não é algo tão simples como parece. Podemos comparar o caso de um universo plano com a superfície de um cilindro, que é plano, mas fechado em si mesmo. Mesmo que supostamente o universo seja finito, isso não significaria necessariamente que existiria alguma borda ou um lado de fora. A possibilidade de que nosso espaço tridimensional esteja interligado a alguma construção maior e multidimensional, e isso está representado em alguns modelos bem complexos da física. Por exemplo, se o universo é infinito, isso significa dizer que há um número limitado de possibilidades e combinações que podem acontecer. E que, em certo ponto, as coisas começam a se repetir. Indo muito, muito, muito longe, pode existir uma outra Terra, com outra versão sua. Essa ideia de multiverso também é possível em um universo finito. Nesse caso, alguns físicos sugerem que possam existir mundos-bolhas, espalhados por algum plano ainda maior e desconhecido, mas isso é assunto para um outro vídeo. Fato é que não temos como testar essas teorias e nada do que passamos ou que acreditamos irá alterar o ciclo que o universo opera. É mais simples pensar que o cosmos não precisa de nenhuma perspectiva externa para existir, ele simplesmente é o que é. E quando imaginamos o universo como geralmente fazemos, como uma bola estrelada flutuando no meio do nada, estamos pregando uma peça em nós mesmos, que a matemática, por exemplo, já não exige. Do ponto de vista teórico, é consistente definir um universo tridimensional sem exigir a existência de um exterior. Simplesmente, não existe nada do lado de fora, nem o espaço, nem o tempo. Perguntar o que há além do universo é existir uma resposta tão clara como o que som faz a cor roxa. Parece algo até mesmo sem sentido quando tentamos combinar dois conceitos não relacionados. Eu sei, tudo parece complicado e confuso, não é mesmo? Mas vale a pena lembrar que estamos falando sobre uma linguagem incrível, que é a matemática, uma ferramenta que transcende até mesmo a nossa capacidade de imaginar, ultrapassando os limites estabelecidos pelo homem e sendo um dos poderes da cosmologia moderna. O de podermos estudar o inimaginável. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte pra gente o que achou nos comentários. Até a próxima! Bye!